Música Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Vou falar agora sobre mais um detalhe que vocês precisam ter no seu equipamento de péssica, tá? Você vai fazer pescarias, o ideal é que você nunca não limpa, ok? Então o ideal é que você sempre levar um pano, vai secar sua vara, vai secar sua mão, tá? Não fazer animação em falso. Para as iscas naturais, ou até menos ficex, quando precisar do soft, o ideal é que você ter também o elástico de coco, tá? Eu prefiro esse aqui de madeira, é o melhor, tá? Ele não sobra tão fácil. Um alicate de unha, que eu falei para vocês, né? Tem vários modelos, né? Tem esse aqui, tem esse aqui, para você poder cortar a hora que você fizer o nó, né? Você corta a sua linha, você faz o seu nó melhor, né? Um esquerdo, justamente também quando você vai fazer uma união de uma linha de multifilamento com multifilamento, também você tem que dar uma queimadinha, ok? Então, esse é o básico do básico. Outra coisa que também não deve faltar no seu equipamento dessa, é uma régua, tá? Eu estou com essa de inox aqui, porque é para ilustrar, mas você pode usar aquelas tipos de trena que o pessoal usa aí para cortar tecido, para medir o tamanho do peixe, para não poder dar problema com o IBAN. Não se esqueça de se inscrever no seu canal, no canal, né? Compartilhe. E é isso aí. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.